Entramos aqui numa cidadezinha em Ontário, chamada Fort Hope. Cidadezinha muito bonitinha, muito legalzinha. Nós resolvemos dar uma entrada para conhecer as casas, os bairros, né? Aproveitamos para abastecer. Gasolina era um dólar e quatro centavos, parece, um dólar e pouquinho o litro. Um pouco mais barato do que lá para cima. Mas olha só, aqui todo mundo tem vários carros, viu, pelo jeito. Olha, só casas boas. A cidade é pequena, mas a cidadezinha é bacana, olha lá. Muito boa. Essa casa está toda enfeitada por Halloween. As caveiras. Teias de aranha. Teias de aranha. Esse lugar aqui realmente é muito bacana. Quem está pensando em vir morar no Canadá, fica aí a dica. Fort Hope. Lugar paradisíaco. O cara tem um barco. Olha que beleza, olha. Olha que cidadezinha bacaninha. Olha, todas as casinhas são bem parecidas, ou iguais até, né? Não são iguais, são bem parecidas. Mas... Olha o Frankstein ali, não é isso? É. Esse também decorou bem, olha a aranha, tudo. É, parece que tem uma telha de aranha, olha lá. Olha só a decoração aqui do Halloween, legal. Olha só, olha só que casinhas bacaninhas. Ali o cara botou a bandeirão lá do Canadá. Essa cidadezinha aqui é show, viu? Muito legal. Aqui, parece que parou no tempo. O silêncio, a tranquilidade. Não houve nem barulho, exatamente. Não houve nem barulho. Um casinho bacana, viu? Olha o cara ali, tem um motorhome. Carro aberto, ó. Deixa eu deixar o carro aberto. A casa aberta. Tem um Mustang. Ó. Sensacional esse lugar aqui, viu? Muito bonito. Essa é a vidinha do povo do interior do Canadá. Olha. Esse é o Canadá interiorano. Muito bonito mesmo aqui, ó. As casinhas. Adorei essas casinhas. Muito legal. Uma tela ali, só pra ver. Aqui seria um lugarzinho que eu moraria fácil, viu? Vou te falar. Moraria fácil. Você moraria aqui? Sim. É? Vamos mudar pra cá? Bora. Sim. É. Muito legal. Isso aqui no inverno, quando tá tudo nevado, deve ser mais bonito ainda, hein? Sim. Tudo branquinho. É isso aí, então. Deu pra ter uma ideia dessa cidadezinha. Que é muito bacaninha. Não e tal que vai ter uma ideia dessa cidadezinha da accounting itèmahâna. Ó. Não pode me, pela boa tarde. E aí. Tipo. Tipo. Tipo.